E na noite de ontem, o responsável pela morte do comerciante Ricardo Rini, de 41 anos, se apresentou à Delegacia de Polícia Civil, mas ainda não foi interrogado. O comerciante chegou à sua casa no início da tarde do domingo, no último dia 9. Ele ainda estava dentro deste veículo, quando foi alvejado pelos disparos. O crime aconteceu aqui nesta rua, no Jardim Canadá. O responsável pelos tiros, Alexandre Seranto Neto, de apenas 22 anos, se entregou ontem à 7ª Subdivisão Policial. Ele apenas será interrogado na presença dos seus advogados. Ele está dentro da prisão temporária, são 30 dias, para que a polícia possa fazer as diligências necessárias, sem qualquer tipo de prejuízo. Doutor, ainda é cedo, então, para calcular a pena dele? A pena, sim. Eu não gosto de falar em pena. Eu posso falar para você que é um crime hediondo, é um crime apenado com reclusão. E essa pena vai ser ditada pelo juiz lá na frente, o juízo criminal. Segundo o delegado responsável pelo caso, ainda não se sabe o motivo do crime. São detalhes que ele vai apresentar à polícia, né? E vocês terão conhecimento. Fique tranquilo que a polícia civil, assim que o interrogar, ele apresentar aversão para o crime, vocês também terão conhecimento. Música Música Música